Para o setor da hotelaria e comércio, o Carnaval de Guarapari não foi como o esperado. Com taxa de ocupação de 60%, o pedido é por mais organização no próximo ano. Para o setor de hotéis e pousadas, o Carnaval não foi sinônimo de lotação. A folia, que é considerada a segunda melhor data para o turismo de Guarapari, decepcionou a rede hoteleira e comércio da cidade. Segundo a Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari, o período registrou apenas 60% de taxa de ocupação. Não é só a ocupação, mas os valores que foram vendidos a menor e também o período que os turistas ficaram. Normalmente ficam 3 a 4 dias e nesse Carnaval a gente teve poucas vendas de duas diárias. Então os clientes ficaram menos tempo e ficaram menos pessoas nos hotéis e reduzindo bastante o faturamento. E a nossa chance de ter um ano mais tranquilo, porque já que esse Carnaval é a última grande data de movimento do ano. De acordo com a Prefeitura, neste ano, 250 mil pessoas passaram por Guarapari nesses 4 dias de folia. Segundo a HTG, em 2019, o ano anterior à pandemia, esse número era o dobro de 500 mil pessoas. O turista de Carnaval procura Carnaval. Guarapari já teve aqui 500 mil pessoas. Quando se fala em 250 mil pessoas aqui, é uma queda de 50%. Em função do que foi apresentado para o Carnaval e das concorrências de outros destinos. Pega Belo Horizonte, Piuma, Iriri, Guriri, mesmo Vitória, que é a grande emissora de pessoas para aqui, para Guarapari, o Carnaval teve muito mais divulgado, muito mais bem trabalhado e ainda continua, vai continuar até o próximo final de semana, o que faz com que as pessoas não saiam de lá e não venham para Guarapari. Para o comércio, a data também não refletiu em boas vendas. Nós tivemos muita gente em Guarapari, a cidade estava muito cheia, principalmente as praias do Morro e as praias do Centro estavam muito lotadas, mas isso não se reverteu em vendas finais, não. Os comerciantes, de maneira geral, 90% que eu conversei hoje, me disseram que o Carnaval foi muito aquém do que gostaria que tivesse sido em vendas. Para eles, a baixa no movimento de Carnaval se deu pela demora da Prefeitura na confirmação da festa. A falta de divulgação no período influenciou, agora nós temos também a certeza de que também a cidade estava cheia. O que não aconteceu foi que nesse período as vendas não aconteceram. Isso, de fato, da hotelaria não conseguir ter os hóspedes nesse período agora, começa agora. Você tem menos faturamento, com menos faturamento, você precisa de menos pessoas, menos pessoas, é mais gente desempregada. E aí essas pessoas, nós tivemos aí um saldo positivo de contratações, começa a diminuir e isso impacta em toda a economia de Guarapari ao longo do ano. Nenhum meio oficial, diário oficial, site oficial ou rede oficial da Prefeitura dizia que Guarapari teria Carnaval. Sem ter o meio oficial informando, a gente não pode vender, porque se a gente não entrega, é nós que somos responsáveis e temos que devolver. E a gente tem profissionalismo para entregar ao cliente aquilo que ele espera que a gente esteja vendendo. Nós questionamos, a Prefeitura e a Secretaria de Turismo informou que por ser um Carnaval familiar, com blocos e marchinhas, a programação não interfere no fluxo da ocupação da cidade. E que o Carnaval foi no início do mês de fevereiro, muito próximo ao início do ano letivo, encurtando assim as férias dos turistas e visitantes da cidade. E, finalmente, a Prefeitura e a Secretaria de Turismo informou que por ser um Carnaval familiar, E aí